Conversa com o meu povo, para você que nos acompanha a partir de agora, nosso arcebispo Dom Alberto, que está em reunião junto com os bispos dos três regionais que compõem toda a nossa região amazônica para a reflexão e a celebração dos 40 anos do documento de Santarém, que é o documento que foi elaborado há 40 anos atrás para dar as diretrizes daquilo que o Conselho Vaticano II estava propondo à igreja e como a região amazônica também respondia a esses novos anseios da igreja para que a evangelização, então, na nossa região amazônica pudesse acontecer. E assim, então, temos alegria, Padre André, de poder estar aqui com você falando desse tema fundamental na vida da igreja, que é o catecumenato e o discipulado. Como nós dissemos, o catecumenato e o discipulado é a preparação que se fazia nos primeiros séculos da igreja para os sacramentos de iniciação cristã, catecumenato e o discipulado. E, então, ao longo desses programas, nós fomos desenvolvendo justamente a reflexão sobre o que significa o catecumenato, o que significa o catecumenato, o que significa o discipulado na vida da igreja e o que é que isso resultava na vida de fé daquele povo. Nós falamos do primeiro século e do segundo século da igreja, onde no primeiro século ainda não era muito claro o que significava catecumenato, o que significava discipulado, a causa ainda do início da estrutura, até mesmo teológica, da vida da igreja. Porém, nós temos, como falamos aqui, testemunhos escritos de que esses termos apareciam nos escritos do Novo Testamento e também dos padres da igreja, porém, não tanto no modo como nós entendemos hoje. se entendia como uma certa instrução, uma certa iniciação, porém, como vimos, em etapas muito distintas, em etapas realmente diferenciadas das quais nós, então, percebemos o processo com o qual isso era vivido ao longo da igreja. E concluímos, a partir dessas reflexões, que o catecumenato, portanto, se entendia como uma iniciação, uma preparação à vida de fé da igreja, aos sacramentos da igreja, em vista de um discipulado. O que é este discipulado? É justamente o resultado daquilo que eu conheço a partir do catecumenato. Catecumenato iniciava o candidato à vida de fé da igreja. O discipulado, então, já era esse momento em que, instruído e consciente do que era a fé cristã, Então, ajudava também outros a poderem entender e abraçar esta fé, que, então, tinha como ápice, justamente, o sacramento do batismo. Já que essa preparação era e deveria ser feita no seio da igreja, no seio da comunidade cristã, Então, aparece o rito do batismo como essa passagem, até mesmo visível, daquilo que era o compromisso daquele candidato, daquele catecumeno, assim chamado, a poder, então, confirmar na sua vida, no seu coração, o que era a fé. E nós dizíamos, então, que essa vida de fé que tinha como ápice o sacramento do batismo não terminava ali naquele momento, mas que também dava continuidade, se continuava por meio, justamente, de características fundamentais que nós hoje conhecemos, que são o tempo de penitência, de conversão e de assese. E isso já é bem mais claro no segundo século da igreja. Quando você, sendo instruído na vida de fé, na vida da doutrina da igreja, então, você também vivia determinados aspectos, que eram justamente aquele da penitência. Você, e como nós dissemos no programa passado, Penitência é quando você se propõe a fazer algo que possa fazer lembrar sempre ao seu corpo, à sua mente, ao seu comportamento, de que você tem um propósito do qual você quer chegar. E daí, então, você faz penitência. Penitência que lhe ajuda a poder viver um processo de conversão. Se você se penitência, é porque você se arrependeu de alguma coisa, e arrependendo-se de alguma coisa e querendo emendar-se, você está vivendo um processo de mudança. Você não quer ser mais aquele que você era antes. E por isso, então, a igreja começou a chamar isso de conversão. Conversão, mudança de vida. Porém, essa penitência, essa conversão, não se dá da noite para o dia. Essa é até uma coisa que, para nós, serve como consolo. Não se dá da noite para o dia. Nós não aprendemos, por exemplo, a perdoar alguém da noite para o dia. Nós não aprendemos a poder rezar como queremos, ou como gostaríamos, ou como vemos outros, quem sabe, rezando da noite para o dia. Então, justamente, vivemos esse processo para que, nesses exercícios constantes, nós, então, cheguemos aonde queremos. E, daí, então, a igreja chama de assese. Assese, que vem do grego asquesis, que significa, justamente, exercício, repetição. E, assim, dessa forma, repetindo constantemente aquilo que, na igreja, nós fazemos, ou sabemos, por meio da instrução e da catequese, nós, então, chegamos àquele objetivo com o qual nós queremos chegar. E estamos dando continuidade, dizendo que, justamente, a iniciação cristana, que é no segundo século da igreja, típica de toda religião, no cristianismo. Ela é finalizada, ela tem como objetivo introduzir pessoas provenientes do paganismo ou do judaísmo no discipulado de Cristo, recebendo os três sacramentos. Ou seja, o batismo, a eucaristia e a crisma. Então, dessa forma, nós entendemos sempre mais que a vida da igreja, a vida de fé, ela está sempre profundamente ligada àquilo que nós, então, entendemos sobre o que é a vida da igreja, o que é a fé, a partir, justamente, dessa introdução que se faz no cristianismo aos três sacramentos. E a iniciação, então, típica de cada religião, tem no catecomenato a parte fundamental da iniciação cristã. Isso ainda no segundo século da igreja. Ou seja, quando no catecomenato nós vimos que, na vida da igreja, os sacramentos de iniciação cristã são justamente parte do processo com o qual aquele que era introduzido à fé cristã vivia. E, dessa forma, o catecomenato e o discipulado já eram realidades distintas no segundo século da igreja. Ou seja, o catecomenato se percebe bem que era justamente esse tempo de preparação, de iniciação à vida de fé e que resultava depois no discipulado. Este catecomenato que se dava, então, por um processo de penitência, de conversão, de mudança de vida. E vamos entender também que no caminho da vida da igreja, ou como toda e qualquer religião que inicia um candidato à vida de fé ou aquilo que quer na doutrina que se professa naquela religião, se dava, então, no cristianismo a iniciação àqueles que vinham do paganismo ou do judaísmo. E, dessa forma, então, recebendo o candidato, a igreja preparava aquele candidato que vinha do paganismo ou do judaísmo para os três sacramentos da vida da igreja, que é justamente o batismo, como nós já vimos falando ao longo de todo esse tempo, a crisma e a eucaristia, que eram três sacramentos e, como hoje nós os entendemos, naquela época também já eram vividos, já eram celebrados, como nos documentos nós temos já testemunhados bem distintos o que era o batismo, a crisma e a eucaristia e, dessa forma, então, esses candidatos eram preparados para esses sacramentos. O catecumenato, portanto, é parte fundamental da iniciação cristã. Aqui, então, nós já temos bem distinto que o catecumenato, catecumenato, justamente como sendo uma iniciação à doutrina cristã, deveria ser bem feito, deveria ser bem desenvolvido para que se pudesse depois chegar ao discipulado. E, assim, então, é notável o empenho da igreja antiga em selecionar e preparar os candidatos ao batismo por meio de um processo de iniciação, de crescimento e de aprendizado por meio dos quais a totalidade da pessoa se transforma orientando a própria vida em uma forma radicalmente nova em direção ao Deus de Jesus Cristo e à comunidade da igreja. Então, aqui você percebe que era já bem distinto, era já bem claro no segundo século da igreja que se escolhiam os candidatos para o processo de preparação. Aqueles candidatos que, com certeza, demonstravam uma certa abertura àquilo que era a religião cristã, que provinham ou do judaísmo ou do paganismo, eram, então, iniciados, eram justamente, viviam um processo de crescimento, de aprendizado, por meio da qual a totalidade da pessoa se transforma. Isso aqui é muito importante. Já se dava naquela época o compromisso de que o candidato quando vivia aquela preparação, então, o que acontecia? Ele já era instruído para que vivesse um compromisso de vida, um compromisso de fé, já vivido por meio de seus pensamentos ou de seus comportamentos. E, assim, se dá continuidade, orientando a própria vida em forma radicalmente nova em direção a Cristo. Nós percebemos, então, que nos padres da igreja, também, essa realidade nova de um processo pelo qual se instruía e se ajudava a crescer na vida de fé da igreja, já se dizia que, desde os padres da igreja, a formação dos convertidos foi percebida principalmente como atuando-se no seio da igreja mãe. No seio da igreja mãe. O que significa? Nós podemos, iremos dar continuidade a essa reflexão, mas isso aqui é muito importante, porque o batismo naquela época ou os sacramentos de iniciação cristã que se recebiam não se podiam ser vividos ou celebrados fora do contexto da comunidade apostólica, da comunidade eclesial. Hoje se usa o termo batismo em toda e qualquer realidade, muitas vezes por aí, e das quais nós temos dificuldades hoje, por exemplo, como igreja, até mesmo de poder identificar onde a pessoa se disse batizada, então, outros termos que designam uma espécie de batismo que é justamente um rito de passagem, antropologicamente falando, que é justamente a passagem daquilo que antes era para aquilo que agora é, abraçando a doutrina, abraçando a fé, que naquele momento você está conhecendo, então, quando se diz desde os panos da igreja que o batismo, os sacramentos eram recebidos e deveriam ser recebidos no seio da igreja, era para justamente demonstrar a comunhão que era necessária naquela época para que se pudesse ter credibilidade de poder falar em nome de Deus. se naquela época se falava de Pai, Filho e Espírito Santo e como até hoje nós falamos de Pai, Filho e Espírito Santo como uma comunidade de amor onde um não é sem o outro, como é que então isso era refletido na comunidade se uma comunidade dividida? Então, como nós falaríamos da trindade como se falaria da trindade se vivêssemos já num processo de divisão ou nós demonstrássemos uma certa divisão? e assim então os padres da igreja como nós iremos poder refletir posteriormente também sempre eles entendiam e insistiam pelo fato de que tudo deve ser recebido no seio da igreja. Assim então daremos continuidade a essa reflexão sobre o catecomenato e o discipulado no segundo século da igreja que o nosso programa Conversa com o meu povo. Voltamos com o programa Conversa com o meu povo para você que nos acompanha a partir de agora nosso arcebispo Dom Alberto está no encontro com os bispos dos três regionais que compõem a nossa região amazônica onde estão celebrando e refletindo os 40 anos do documento de Santarém que é o documento justamente que deu as diretrizes e bases para a ação da evangelização aqui na nossa região amazônica atendendo já aos anseios do recém-celebrado concílio Vaticano II que nos dava realmente uma visão e propostas novas para a vida da igreja e nós falávamos então que esse processo do catecomenato e do discipulado no segundo século da igreja se dava por ritos e preparações bem distintas das quais dissemos dissemos que os padres da igreja eles insistiam muito sobre a preparação e a recepção desses sacramentos dentro da vida dentro da comunidade da igreja para que nós já desde aquela época pudéssemos sempre nos preocupar com o que hoje nós falamos sobre a comunhão e assim nas raízes do catecomenato do discipulado nós poderíamos dizer então que já que catecomenato e discipulado nos dão a ideia de um início de uma iniciação de uma preparação a vida de fé então como isso aconteceu nas suas raízes básicas e assim então nós no novo testamento poderíamos atestar que a primeira pregação cristã nós temos em torno do ano de 30 ou 70 depois de cristo então o novo testamento não oferece um projeto verdadeiro e próprio de preparação ao batismo ou ao discipulado mas oferece um conteúdo um processo catecomenal como verdade vivida isso aqui é muito interessante meus irmãos e irmãs nós entendemos porque tudo o que hoje na vida da igreja temos como estrutura de preparação com essas etapas que nós estamos conversando aqui ao longo desses programas é claro são etapas são ritos são aspectos que foram sendo desenvolvidos ao longo dos séculos que tem com certeza o seu fundamento na sagrada escritura porém como acabamos de dizer aqui o novo testamento por exemplo que é o documento base do conteúdo da fé não tem descrições detalhadas sobre como isso era feito ou seja nós temos um conteúdo que justamente até hoje nós instruímos e vivemos na vida da igreja e na preparação para esses sacramentos então não oferece o novo testamento um projeto verdadeiro e próprio de preparação não nos oferece um subsídio de preparação mas nos oferece um conteúdo a igreja primitiva não admitia nenhum tipo de preparação nenhum que não houvesse uma preparação uma preparação sem um critério sem uma garantia percebemos nos documentos tanto do novo testamento como também com os padres da igreja e também os textos primitivos que nos falam pastor de Hermas por exemplo e a tradição apostólica que são dois documentos que foram desenvolvidos ou logo posterior aos evangelhos ou quase contemporâneo aos evangelhos que falam da vida da igreja nesses primeiros anos de uma comunidade cristã nós percebemos que ninguém era admitido na vida da igreja não era admitido aos sacramentos se não houvesse uma preparação se não houvesse pelo menos uma consciência do que estava recebendo naquele momento o cristianismo então nesse momento quando pela primeira vez ele foi apresentado nós consideramos então que o cristianismo foi apresentado pela primeira vez no Pentecostes talvez no ano 30 depois de Cristo com o querigma ou primeira pregação apostólica em que sentido a primeira pregação de Pedro ou seja se você quiser saber qual foi o primeiro discurso a primeira pregação cristã que nós temos documentada hoje e da qual é a a base primitiva do conteúdo com o qual nós expressamos a nossa fé você vai lá nos atos dos apóstolos capítulo 2 versículos de 14 a 36 que é justamente o discurso de Pedro depois do na Pentecortes no Pentecortes ou seja considerar-se então que no momento em que Pedro faz este discurso era já provavelmente claro então o que era o conteúdo da fé para os discípulos para os apóstolos de Jesus e posteriormente para aqueles a quem os apóstolos iriam continuar a falar da missão que Jesus Cristo iniciou da boa nova que ele anunciou então o primeiro conteúdo cristão que nós temos documentado e que nós podemos ler e reler porque justamente é o bonito discurso de Pedro e então nós percebemos que o primeiro discurso que nós temos documentado a primeira apresentação da doutrina cristã feita pelos apóstolos é justamente o discurso de Pedro logo depois do Pentecortes no ano de 30 ou provavelmente no ano 30 ele então anuncia o conteúdo da fé que eles entenderam que eles escutaram amadureceram no que diz respeito a observação que fizeram de Jesus Cristo e agora eles têm essa missão e pela primeira vez eles fazem isso de poder dar continuidade àquilo que Jesus disse pregando sobre aquilo que escutaram e assim então nós temos essa primeira discurso primeiro discurso a primeira apresentação da fé da igreja e aqui então nós percebemos que o cristianismo então é apresentado se você quiser poder ler nos atos dos apóstolos capítulo 2 versículos de 14 a 36 de considerar-se também com a destruição de Jerusalém e com o destaque ou seja com a separação do cristianismo do judaísmo então de fato o primeiro anúncio e o discurso oficial da pregação cristã que se dá nesse período então ainda por exemplo no início da igreja os cristãos que vinham por exemplo do judaísmo ou do paganismo ainda tinham dificuldade de poder entender profundamente sobre a doutrina cristã pelo fato de que na vida deles já tendo sido instruídos já tendo sido iniciados ou na realidade pagã ou na realidade judaica então ver Jesus Cristo e escutar Jesus Cristo encantavam a eles ou seja eles ficavam admirados e até chegavam abraçar a fé porém determinadas perguntas com certeza ainda ficavam e ainda deveriam ser respondidas e que provavelmente a pregação apostólica ainda não tinha até pelo fato de que ainda não havia necessidade de poder ainda especular-se sobre o sentido que dava determinadas frases de Jesus ou ao sentido que se dava determinadas palavras que ele usou ou os títulos que se percebiam ali também nos discursos de Jesus como era que isso então se dava esse discurso de Pedro esse primeiro vamos dizer assim anúncio oficial da igreja é justamente e tem como conteúdo o querigma oficial que é justamente o Cristo morto ressuscitado e que subiu aos céus e aprovado pelo Pai isso vocês vão poder perceber lá nos Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículos de 32 a 33 próprio ali aquele conteúdo da fé aquilo que era o objetivo o núcleo da pregação apostólica e isso tinha como objetivo provocar não somente aquele que gostaria de poder abraçar a fé em Deus porém também ao mesmo tempo introduzi-los também já mediante a palavra do testemunho da ressurreição em que sentido se acredita que Jesus Cristo era o Filho de Deus se acredita que ele foi enviado pelo Pai se acredita então que ele morreu porém a ressurreição de Jesus era a garantia de que de fato ele era e é o Filho de Deus é o anúncio da ressurreição e aí nós vamos perceber já nas cartas de São Paulo nós também percebemos na insistência dos sinóticos como tivemos também a oportunidade aqui de poder comentar os textos evangélicos dos sinóticos e como é que eles falam da ressurreição nos elementos nos elementos próprios da ressurreição o que que se encontra nos três o que que cada um depois complementa porque a necessidade de você poder instruir de você poder falar e dizer sobre a ressurreição de Jesus que era justamente a vamos dizer a confirmação da missão de Jesus a confirmação da missão de Jesus dada por Deus e assim o querigma ele é direcionado primeiramente aos judeus e depois aos pagãos por parte de Paulo aqui nós percebemos então meus irmãos e irmãs já próprio no início do que diz respeito ao próprio anúncio antes nós tínhamos visto nos programas passados e também que catecumenato e discipulado se dão no primeiro século da igreja de extintos porém não claros no que diz respeito a práxia ou seja a prática de como isso era feito se tinha uma certa instrução uma iniciação porém como se chama essa prática primitiva de iniciação ou de instrução ainda não era muito bem claro como termos na 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 vida da igreja aqui nós já estamos falando o que? no que diz respeito ao conteúdo e depois como esse conteúdo que justamente era passado aos catecúmenos era passado aos que abraçavam a fé era passado aos convertidos então sabemos que primeiramente os primeiros a receberem esse anúncio foi os judeus os judeus e depois os pagãos com São Paulo daí é por isso que São Paulo é chamado o apóstolo gentil São Paulo porque ele justamente teve grande importância pelo fato da sua cultura pelo fato de ter sido um homem que profundamente conheceu a Sagrada Escritura como Antigo Testamento porque ele estudou na escola dos fariseus em Jerusalém então ele sabia toda a estrutura a prática religiosa e fundamental de um verdadeiro judeu na sua época que também consistia no conhecimento profundo do Antigo Testamento da Torá para que pudesse depois lê-la e refleti-la na sinagoga que depois acabou ajudando Paulo a confirmar que Jesus Cristo de fato era o Filho de Deus mas não se reduziu aos judeus mas ele foi justamente e teve como destinatário os pagãos a causa também da possibilidade da viagem que ele fez ele então entrou em contato com os pagãos e viu que os pagãos eram abertos também a poder ouvir falar de Jesus Cristo e assim dessa forma meus irmãos e irmãs nós estamos vendo esse processo do catecumenato do discipulado agora tendo visto o conteúdo daquilo que era transmitido e passado na vida da igreja e do qual nos ajuda a entender sempre mais a nossa vida de fé para você que está nos acompanhando então que esta bênção possa ajudá-lo a entender sempre mais a sua vida de fé que possa chegar até aqueles que precisam da sua família seus amigos e conhecidos seus o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus todo poderoso pai filho espírito santo amém amém Legenda Adriana Zanotto